Olá, amigos do YouTube. Eu vou falar hoje com você. Você mesmo. Você que está cansado de promessas. Que está cansado da classe política. Que está cansado de tudo que se falou durante todos esses anos. Que está em uma situação financeira difícil. Você que batalha, que corre atrás da máquina. Que trabalha para pagar juros e não ter de volta aquilo que você paga. Eu acho engraçado que alguns ditos liberais aqui no Brasil não falam nada a respeito da questão da informalidade em que o nosso país atravessa. Há um candidato que se diz liberal, que é totalitarista, o líder das campanhas, que propõe para a geração de empregos, não empregos, mas subempregos. O mesmo que diz que tem que acabar com as reservas indígenas, com as reservas ambientais, para gerar, para se desenvolver um Brasil economicamente falando. Quando hoje, modernamente, se sabe que temos que ter o equilíbrio entre produção industrial e econômica e ambiental. Isso ninguém fala. Por que não fala? Por que não combate esse tipo de coisa? Porque os nossos ditos liberais aqui são, na verdade, colonialistas. Eles têm as mesmas visões de mundo que os portugueses que vieram para cá no século XVI, XVII. que tinham aquela visão de que bom, nós temos que ter escravos mesmo sair da terra, o que puder tirar e ir embora. Essa é a visão dessa gente. Esses não são nacionalistas de verdade. Quando eles combatem a questão que o Ciro Gomes propôs sobre a limpeza de nome das pessoas do SPC, ele está trazendo um problema grave. Hoje, há pessoas que não têm poder de compra. Há pessoas que precisam rever os seus gastos, sim. Tem um problema, sim, de falta de educação financeira. Mas, junto disso, tem uma taxa de juros que é uma das maiores do mundo. Compare os juros do cartão de crédito do Brasil com o cartão de crédito dos Estados Unidos, por exemplo. O que o Ciro quer propor é uma limpeza no nome das pessoas, que elas renegociem suas dívidas, que elas saldem seus débitos, para que elas possam ter dinheiro, para que elas possam movimentar a máquina. Porque sem o consumo do pobre, o rico não sobrevive. É tão simples, mas os ditos intelectuais, os que são fora do sistema, aqueles que se dizem modernos, não conseguem entender. Aqueles que se dizem defensores de uma economia aberta. Mas como nós vamos ser uma economia aberta se o nosso sistema financeiro é um dos que mais consomem o cidadão brasileiro? é como se fosse quando se faz uma autópsia e você faz a autópsia do estômago e você pegar a sua mão e botar a sua mão e botar a sua mão dentro do estômago do cadáver. Você sabia que a sua mão iria automaticamente ser corruída na hora? Porque o suco gástrico consome a carne. E é assim que acontece. O cartão de crédito é uma navalha e já cantava isso o Cazuza na década de 80. E até agora o cartão de crédito é uma navalha. Até agora, hoje todo mundo pode pegar um empréstimo e esse empréstimo vira 100, 200, 300%. E o Ciro trouxe uma proposta ó, nós temos que rever esse problema. Por que isso incomoda? Porque isso dá dinheiro para alguns mas não para todos. Não caia na ilusão destes que dizem que são liberais quando no fundo eles são ecolonialistas. Liberalismo se fosse pegar realmente o liberalismo o liberalismo tem por princípio a questão da liberdade de comércio mas com regramentos não simplesmente essa coisa selvagem que se tornou o sistema financeiro e bancário desse país. Aliás, o sistema de juros mais caro ou um dos mais caros do mundo. Mas os ditos não conseguem entender isto. Por que será? Heinle? O que será? O que será?